Você chegou no Ceará no meio do lockdown do ano passado, quando estourou a pandemia. Você não dirigiu nenhuma partida com torcida no estádio. Talvez seja algo frustrante. Só contra. Contra já vir aqui tomar o bafo na nuca. É meio frustrante, porque eu fico imaginando, poucos jogadores desse elenco também tiveram esse privilégio de estádio lotado, de uma grande festa. E o Ceará fazendo uma campanha histórica na Série A do ano passado, chegando a mais uma final de Copa do Nordeste, chegando a mais uma final de Campeonato Cearense, fazendo uma campanha elogiável também na Sul-Americana. Era tudo que o torcedor queria, era estar junto com vocês no estádio. Bate mesmo a frustração? É claro que isso é o menor dos problemas por conta de tudo que a gente está vivendo, né, Guto? Ah, com certeza, né? Até porque todo esse nosso trabalho, o grande motivo final é o torcedor, né? E aí o torcedor vem até nós, por exemplo, na final da Copa do Nordeste, veio até nós e aí foi... se evitou a aproximação ou qualquer tipo de manifestação por causa de estar em pandemia, né? Infelizmente, inclusive, até com tiros, não sei se foi de borracha, de gás, para poder afastar, isso aí é frustrante para a gente, né? Não só não poder receber esse carinho, né? Mas também ele... Veja só, ele está sendo impedido de manifestar o seu apreço, o seu amor pelo clube de paixão, né? De poder fazer alguma coisa que traga aos jogadores um nível de confiança maior, mostrar que está ao lado, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque se tem uma coisa que o torcedor do Ceará é muito esperto, é saber sempre quem está do lado dele, né? Quem está do lado do Ceará. Então, o torcedor tem que estar sempre esperto quem está do lado do Ceará, né? Porque, às vezes, do lado do Ceará, uns se dizem estar do lado do Ceará e acabam, de forma maldosa, trazendo algumas situações em momentos errados, né? Em momentos onde o Ceará vive um grande momento e tendo como apresentar situações positivas, numa ótica positiva, acaba mudando termos para trazer um aspecto negativo da coisa, né? Então, o torcedor fica esperto. Você, por necessidade, acabou... E é um técnico que, por outras equipes, também mostrou, tem um apreço muito grande em relação às divisões de base. Você, por necessidade, por conta do calendário, você acabou usando muitos garotos da base do Ceará. E eu queria avaliação para saber em que nível o Ceará está, comparando com os outros times do Nordeste ou times do mesmo porte do Ceará, clubes do mesmo porte, em que nível a base do Ceará está e daqui a quanto tempo você acha que o Ceará pode aproveitar o João Vito, o Giovanni, o Marquinhos, o Natan, esses garotos que estão aparecendo, Luto? Bom, de certa forma, eles já estão aparecendo, né? Já estão sendo aproveitados, né? O João é aquele talento que está explodindo mais rápido, né? Mas nós temos o trabalho do ano passado, do próprio aspirante, Idio Lacerda, já foi por vários jogos titular da equipe, Kelvin já foi por vários jogos titular da equipe, Giovanni entrando, quem mais? O próprio Alain entrando, né? Que são jogadores do Buiú, titular da equipe, né? São jogadores dos aspirantes. Rik, né? Já foi por vários jogos titular. A efetividade como titular. A efetividade como titular, aí é o momento de cada um deles estarem numa condição melhor para poder chegar a ter uma carreira sólida, né? E estar melhor do que aqueles atletas que estão no momento como titulares da equipe profissional, né? E o João vem crescendo, é um talento nato. O Davi vem crescendo, que são jogadores que estão aqui no processo direto. O Marquinhos, o Natan são jogadores que começaram a aparecer agora, né? Já treinavam algumas vezes com a gente no ano passado, chegaram a jogar nos aspirantes no ano passado, no sub-20, e o Natan é sub-20 ainda, né? E vão ter espaço para maturar nos aspirantes. Às vezes alguns saem para ganhar mais oportunidade, porque a gente, às vezes, não tem, pelo estágio que estamos jogando, não tem oportunidade de estar escalando eles, e eles precisam de rodagem para atingir um certo lastro. Então, às vezes, vão sair alguns jogadores que vão retornar depois melhores. Isso também é processo, né? Porque hoje, com a pandemia, jogam 16 jogadores no máximo por partida. E, muitas vezes, o jogador tem necessidade de estar jogando rotineiramente. E a gente, muitas vezes, não tem condição de oportunizar essa situação, porque nós temos um grupo bastante bom, bastante qualificado, né? E ele está ali, buscando o seu espaço. E, às vezes, o fato dele jogar, ele pode voltar numa condição melhor do que aqueles que estavam brigando pela titularidade e não tiveram tanta sequência. Isso tudo é processo. O futebol cresce quem está jogando. Quem está jogando mais ou quem está jogando menos. Amadurece quem tem as experiências. E experiências é estar dentro de campo. Não é treinando, é principalmente jogando. Cada momento é um momento. Cada jogo tem a sua peculiaridade, o seu nível de dificuldade. E nunca um jogo é igual ao outro. E eles precisam passar por tudo isso para, dentro do mental deles, tomar as decisões quando estiverem dentro de campo jogando. Eu costumo me perguntar também, porque nem só de futebol vivemos, né? Eu não sei se você também vive 24 horas de futebol. Mas o que é que você gosta de ler? Você tem lido algo diferente do seu conteúdo, do seu material de trabalho? O que é que você tem ouvido também? O que é que você gosta de ouvir? O que é que você gosta de fazer nas horas vagas também, para dar uma desopilada também? Até para a gente conhecer um pouco do ser humano também, né? Porque tem um além do profissional, antes de qualquer coisa, tem um ser humano, tem um cara, Guto Ferreira. É, eu... Neste momento, o tempo que sobra é pouco, né? Eu assisto muito esporte, tipo o NBA. Qual é o seu time na NBA? E já joguei... Oi? Qual é a sua franquia na NBA? Não, não tenho uma franquia. Eu gosto do Lakers. Eu gosto de equipes que estão surgindo o jogador. Quando o jogador jovem é muito talentoso e faz toda a diferença, tipo o João Morante, né? Tipo o Luka Doncic. Gosto do... Do New York Knicks. Eu gosto de vários. Do Golden State. Só que o Golden State... Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá? Eu gosto do bom basquete. Eu gosto do Jason Tatum. Que é isso, hein? Ô, Guto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Robson de Castro está com grana. Você é técnico de um time de uma franquia nos Estados Unidos. Aí você tem uma chance. Você contrataria Steph Curry ou LeBron James? Ah, cara, eu contrataria LeBron James. Não tem como. O sol vibrou aqui, viu? Sabe por quê? Eu vou te explicar. O Stephen Curry ele é um jogador de muito talento que ele vai definir em algumas situações. ele vai liderar em algumas situações. Mas o LeBron, cara... O LeBron é... Com 35 anos fazer o que o cara faz. É brincadeira. E é um touro, né? É um touro. Ele ganha o jogo sozinho. Ah, mas o Steph também ganha. Mas qual o jogo que o Steph ganha sozinho e qual o jogo que o LeBron ganha sozinho? Percebe? Pode ser... O LeBron ganha qualquer tipo de jogo sozinho. Ou, quando chegar num jogo mais competitivo, ele vai com duas parcerias. Mas o Steph Curry também esse não. Entendeu? E... Outro cara que eu gosto demais pela postura, pela entrega, pela personalidade é o Scream. O cara, assim, que chama muito a atenção o quanto ele é clube, o quanto ele é equipe, o quanto ele é liderança, o quanto ele é superação dentro da quadra. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. E... É difícil você colocar uma ou outra franquia, assim, em termos de basquete. Eu joguei o LeBron há muito tempo, né? Você jogou de quê, Igor? profissional em Piracicaba. Acompanho muito o voleibol também e acompanho o futebol, né? Acompanho o futebol também. Aqui eu não tive a oportunidade ainda de correr atrás, de praticar um tênis, que eu bati uma bolinha. Bem mal, mas bati. mas, basicamente, é isso. Assisto, gosto de assistir filmes, seriados, né? leio livros técnicos, assisto muitos vídeos técnicos, muito jogo, que a gente está o tempo todo tendo que... E, às vezes, leio livros sobre experiências de vida, né? Romance, essas coisas, eu não vou. Eu prefiro filme, né? Eu prefiro esses livros que trazem mais experiências de vida, livros sobre poder da mente, de autoajuda, independente do... do tipo de profissão, né? Do tipo de profissão. Livros que possam agregar valores à minha pessoa, agudo, né? E à minha profissão. Esse perfil de livros que eu leio. Agora, não sou exímio em ler livros, né? Eu assisto muitos vídeos, muitos PDFs, isso tudo, o tempo todo estou olhando, estou buscando, porque eu tenho necessidade de saber mais o macro, não o detalhado. O detalhado, sempre eu tenho necessidade de ter um grande profissional ao meu lado para detalhar dentro daquela área. Legal, muito legal. Guto, já que a gente está fazendo aqui um comparativo de estilos, no futebol, as vertentes, as escolas Clop e Guardiola, aí entra também Simeone. Queria que você também falasse sobre isso um pouco também, se você fica à vontade também para... Qual o seu preferido, o que é que você gosta? se for perguntar como é que as pessoas analisam o meu trabalho, em comparativo com as três escolas, porque a escola do Simeone é uma escola extremamente defensivista e com transições. A escola do Clube é uma escola com um equilíbrio de defesa e muita transição e algum jogo propositivo. e o jogo do Guardiola é um jogo extremamente ofensivo, agressivo, propositivo e tenta-se ter um cunho defensivo após a perda da bola, onde o Guto Ferreira se encaixa. Alguns podem falar que em muitos clubes eu, por necessidade, fui mais Simeone. inclusive eu tive dez dias assistindo os treinamentos do Simeone em 2018 no Atlético de Madrid. Mas eu me vejo buscando sempre o equilíbrio de tudo, buscando ter uma equipe que propõe, mas que tenha uma defesa sempre sólida. E talvez a nossa equipe defenda muito porque a gente trabalha muito a defesa, trabalha muito o ataque também, mas o fato da gente estar bastante em fazer defesa, o ano passado quem garantiu tudo para nós foi o ataque. A nossa defesa foi uma defesa que se vazou muito esse ano até aqui e a nossa defesa é que está conduzindo a nossa equipe. Só que o nosso ataque não tem deixado de marcar. Tanto é que o nosso ataque na Copa do Nordeste foi o mais positivo e a nossa defesa também. Então, são contextos. eu teria dificuldade talvez pelas ideias que eu tenho de futebol de ter uma equipe mais modelo guardiola. De valorizar ataque, 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 ataque. Eu busco sempre o equilíbrio da coisa e o controle das ações. Ter uma equipe que consegue controlar. Lógico, eu, por exemplo, já tive no Juvenil de São Paulo uma equipe extremamente técnica que eu, até pela Escola de São Paulo, jogava em cima o tempo todo. Nós disputamos oito competições e ganhamos seis em dois anos entre torneios e estaduais, inclusive torneios a nível nacional e internacional. tudo depende das características dos jogadores que você tem na mão. A partir da espinha dorsal que você tem, você preenche os outros em volta para poder tirar o melhor de cada um. Eu tinha conversado com uma pessoa da assessoria, com o Bruno, com todo mundo, que meia hora está de boa, mas eu queria ficar durante muito tempo conversando com você porque o papo rola, flui. você teve três clássicos, três clássicos na verdade eliminatórios. Tem, óbvio, valendo o título e depois tem pela Copa do Brasil. É sempre um momento especial? Eu queria que você pudesse falar também desses embates contra o Fortaleza quando você já levou a melhor, também já perdeu, já vivenciou bem esse duelo, o duelo maior do futebol cearense. É, é um momento clássico, né? Vou até soltar uma frase aqui folclórica e divertida, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Do Jardel, do poeta Jardel. É, não tem jeito, não tem jeito, é onde, é um campeonato à parte, é onde todo mundo tem que estar extremamente focado e não pode em momento algum vacilar. Num clássico, você se torna rei ou se torna o plebeu que está indo para a forca. Então, você tem que estar muito focado, estar disputando cada centímetro de campo, né? E é assim que a gente busca colocar. Nós não tivemos essa felicidade no último. Couto, só para a gente encerrar, uma curiosidade mesmo, aleatória mesmo, tá? Você tem se adaptado bem à Fortaleza? O que é que você acha da cidade, da cidade de Fortaleza, aqui do estado do Ceará? Não sei se você sabe, existe um histórico muito grande de profissionais que vêm para cá, sejam jogadores ou técnicos, acabam ficando por aqui, tem até uma história mítica aí, que a água é diferente, tem algo diferente na água do estado do Ceará, e acaba fixando residência. Você tem gostado da cidade? O que é que você acha da sua vida aqui em Fortaleza? Cara, eu gosto muito da cidade, mais do que da cidade, eu gosto das pessoas. As pessoas, essa simplicidade, essa troca, esse humor, esse alto astral sempre é o que eu gosto do povo de Fortaleza. E o carinho, não é, cara? Eu estou aqui há um ano, eu tenho um carinho, eu recebo um carinho muito grande do torcedor e tento retribuir da melhor maneira possível. E não é só do torcedor do Ceará, é do torcedor do Ferroviário, é do torcedor do nosso rival, que eu respeito muito a todos eles também, e gosto dos ambientes que frequento aqui. Lógico, pela pandemia, tem proibido a gente de estar em alguns lugares onde a gente poderia desfrutar mais de toda essa beleza, de tudo isso que tem de maravilhoso aqui. mas já estive em lugares muito bons também, e a gente espera que o quanto antes essa pandemia passe, para que a gente, nos poucos tempos que temos livre, possamos desfrutar mais e mais, não só dos lugares, mas principalmente da convivência das pessoas. Legal. quando tudo isso passar, você está convidado a Majorlândia, lá onde minha mãe mora, para comer um peixinho frito, viu? Coisa boa. E se for a Piracicaba, nós vamos te levar à Rua do Porto para comer também um peixe de rio lá, nos decks que tem no Barranco do Rio, que é especialidade da cidade. Legal. Guto, mais uma vez é um prazer conversar com você, a gente fica muito feliz com o seu sucesso no Ceará, eu acho que é importante também, porque uma cultura está sendo implementada no clube, a maneira de jogar, a competitividade, a gente vê seriedade na sua comissão técnica, enfim, sucesso, um grande abraço, a gente volta a se falar em outras oportunidades, falando sobre bons momentos vividos pelo Ceará, e tomara que você perdure, que o seu foi o primeiro técnico a começar e a terminar um campeonato brasileiro, né, pelo Ceará, então tem muito tempo pela... Obrigado, obrigado ao Robson e obrigado ao torcedor. Não, não, obrigado a você, o trabalho, a cada semana você é avaliado, não tem essa, né, impressionante com a cultura do futebol brasileiro, a cada semana é avaliado e a melhor campanha do Ceará na era de pontos corridos, obviamente, que chancela o seu trabalho. E obrigado a vocês, o futebolês, né, que estão sempre apoiando nossos trabalhos, estão sempre reforçando os pontos positivos e quando tem críticas fazem sempre de uma maneira construtiva. Eu acho que é assim que a gente cresce, tendo a humildade de ouvir, de acatar os nossos erros e está buscando sempre melhorar. O convite está feito lá para a Majolândia, nem se preocupe com a rede, tá? Obrigado. Valeu, valeu. Tchau.